Essa senhora tá no ar mais um Conceito Talk Show, e dessa vez um Conceito Talk Show um pouquinho diferente. Não vai ser um convidado só nessa edição do Conceito Talk Show, serão 50 convidados. Eu tô dizendo isso porque eu tô hoje aqui com a dupla João Lucas e Lennon. Satisfação, hein? Muito obrigado, cara. E esses caras aqui são... é a dupla que melhor imita cantores sertanejos no Brasil. São quantos que vocês fazem, João Lucas? Sertanejos? No total, fomos homologados com 110, mas daí inclui outros estilos também. Outros estilos, mas 110 imitações, impressionante. 110, graças ao nosso bom Deus. Lennon, obrigado, cara, por ter vindo aqui até Campinas. Saímos do Paranazão hoje de manhã, não foi? E viemos pra cá. Rodaram, vieram tomando cachaça, já chegaram aqui num jeito... Turbinado. Então chegamos no jeito. Chegamos no jeito, aqui a gente tá fazendo churrasco pra eles, recepcionando eles em Campinas. Show. E a gente vai fazer umas brincadeiras aqui, né? Claro. Pro pessoal já, pra gente começar bem. Faz um Zezé de Camargo aí pro pessoal ver, ó, pegado. A rapa na cara sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão saber que um dia eu possa te esquecer. A rapa na cara sei que vai doer, mas não dói mais do que perder você. Se eu tiver que ser feliz é com você. Alô, Brasil! Sensacional, maravilhoso. Antes da gente começar esse papo incrível aqui com o João Lucas e Lennon, queria pedir pra vocês, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda um comentário, manda qual imitação que eles vão fazer aqui, se vocês mais gostaram, que isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Qual que é o próximo? Primeiro, conta um pouquinho da história de vocês. Onde vocês são, cara? Onde vocês se conheceram? Como formaram a dupla? Cantando em barzinhos, claro, né? É, certo. Mas aonde? Que cidade? Em Apucarará. Apucarana. Onde somos ainda? Moramos ainda. Somos de lá até hoje. Por falar nisso, um grande beijo Apucarana a todos os nossos seguidores aí, nossos fãs. Apucarana no Paraná, né? No norte do Paraná. Cidade sertaneja, ouve muito sertaneja. Muito, muito. Bastante, bastante. É, Apucarana você tem que dar referência. Nós estamos entre Londrina e Maringá, porque ninguém sabe. É isso aí, velho. A gente passou por lá isso aí. Nós estamos entre Londrina e Maringá, mas é uma cidade bacana, a gente... Cidade alta. E eu com o Lucas, nós começamos cantando pagode, nós cantamos pagode nove anos. Lá na cidade mesmo. É, na cidade, aí fizemos Paraná, tocamos na Argentina, Mato Grosso, Goiás, fazendo pagode. E aí depois, viemos em 99, montar a dupla, daí ficamos João Lucas e Léo. É verdade. Cara, e quando vocês montaram a dupla, logo vocês já foram pra TV, né? Isso. Eu lembro de apresentações que vocês fizeram históricas aí no Faustão, no Ratinho. Ô, louco meu! Por onde mais vocês passaram nessa época? Olha, é... Eliana. Eliana? Adelina Galisteu. Galisteu, Super Pop, na Gimenez. Não sei se você falou. Topa tudo por dinheiro. Até no Silvio Santos. Até no Silvio Santos, vocês foram? No Celso Portioli, Domingo Legal. Como é que é o Silvio Santos mesmo? Mas, 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 ué, mas, ué, mas, mas, que conceito maravilhoso, mãe. Muito bom. Cara, mas essa fase que vocês passaram aí pela TV, ela, foi planejado mesmo, vocês terem as imitações, vocês já faziam isso na brincadeira, e aí usaram ela pra alavancar um pouco a dupla também. Na época do pagode, a gente já cantava meio imitando os pagodeiros, né? Alcione, pessoal. Aí a gente, vamos, vamos deixar profissional, vamos pra televisão, mostrar isso aí pro Brasil, daí a gente entrou no... Exatamente. Abriu portas, né? A imitação abriu muitas portas pra gente na época. O primeiro programa que nós fizemos foi o do Ratinho. E aí veio uma sucessão, aí nós fizemos na época 89 programas em rede nacional. 89? 89 programas. A gente, a gente virou, é, como é que chamam, é, como é que eles falam? De churrasco lá, de festa, não sei o que. Arroz de festa, arroz de festa. Então a gente tava sempre na televisão. Aí, algumas vezes no Faustão, algumas vezes no Ratinho, né? Pessoal, acho que fora com a nossa cara, sei lá. Legal. Não, mas eu vi. Eu, eu, mais uma vez... Você é moleque demais. Você é muito menino. Eu sou fã de SBT, cara. Então, tudo que é Ratinho, eu lembro. Muito obrigado. Ainda bem que você é fã do Silvio. Eu revi as apresentações de vocês, né? Tá tudo no YouTube, o pessoal que tá assistindo a entrevista. Eu aconselho que vá no YouTube assistir, porque é incrível mesmo o trabalho deles. E, cara, assim, foi uma repercussão incrível, né? Você ficar mais de 30 minutos no Faustão ao vivo na Globo naquela época. Porque a TV tinha ainda mais força do que tem hoje. Muito mais, né? Tinha muito mais. É. Verdade, mas foi uma satisfação. O Faustão acolheu a gente. A gente foi no Faustão, a gente passou de um bloco pro outro, né? Ficou 38 minutos no ar, né? Foi. Com o Alexandre Pires, né? Foi muito bacana. São os comerciais, a gente continuou lá no palco. Isso no ano de 2000 e... Meada da década. 2002, por aí, 2003, por aí. Muito legal. E aí vocês desenvolveram a dupla até que momento? Até 2008 nós cantamos. Até 2008. E teve uma interrupção aí? Não, mas é nada pessoal. É só profissional. Ele seguiu um caminho, eu segui o meu. E hoje a gente tá de volta aí pra levar, continuar levando a alegria como a gente sempre faz, que é levar a alegria pro pessoal. Então, vocês param em 2000 e depois de 13 anos, vocês retomaram a dupla. Exatamente. Exatamente. Incrível. Eu tive umas aparições no Faustão Solo, ele também foi o primeiro solo no Ratinho do Boteco, lá com o Genigeno e tal. Mas foi. O Lennon formou uma dupla, né? Sim. Isso, eu formei com o Xande em Limeira, um grande amigo, um grande parceiro, um grande profissional. E montamos o projeto Trio Só Paixão na época, depois eu fiquei com o Xande, ficou o Xande e o Lennon, até mandar um beijo pro Xandinho lá com a Lille. Eles estão com o projeto Eles e Ela, agora bacana demais. A vocês até que eu teve... Xandinho, um abraço, cara. Alô, Xandinho! Maravilhoso, recepcionou a gente no estúdio do Hudson, lá em Limeira. Estúdio HD, né? Isso, HD. Estúdio. Recepcionou a gente super bem. Obrigado, viu, Xande? Canta muito. Canta demais. É muito monstro, cara. Te recomenda também. E você seguiu carreira solo, né? Lá na cidade mesmo? Eu tive outras duplas também. Não, eu fui pra Floripa, fui fazer uns trabalhos pra... Você não é bobo, né? Morei lá, tal. Foi pra Floripa, o cara é forte. Casei, tive gêmeas lá. Minha gêmea tem 11 anos. A Ashley, Alex e Alice. E o maior prazer. Eu morei lá há 6 anos, fiz muitos trabalhos lá, na grande Floripa. E aí se reencontraram agora? Sim, a gente falou, pô, vamos dar continuidade à alegria que o povo sempre gostou, graças a Deus, acolheu. Que é a imitação, é a homenagem, é uma mistura de imitação em homenagear os grandes nomes, né? É isso aí, com certeza. O cara que é inteligente, ele sabe que é uma homenagem. É uma homenagem. A gente teve muita sorte com artistas que nós encontramos nesse, na estrada, a grande maioria gosta pra caramba, principalmente os sertanejos, acho que pela... Galera, gente boa também. Devido a gente ser dupla também, né? Então identifica mais às vezes. Mas o pessoal, o Rick mesmo, ó, vê se me imita direitinho, hein? Chitaninho Charoró. É, então... O Rick fala, vê se me imita direitinho lá, viu? Daniel... Vamos começar porque o pessoal, com certeza, já deve estar ansioso pra ver. Você vai pedindo e nós vamos tentando desfechar. Eu vou pedindo aqui e eles vão mandando bala ali. Milionários é rico pra começar. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não sou aguentando. Delicida, o pai de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar o colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Sensacional. Saímos de Milionários é rico, vamos pra Chitãozinho e Chororó. O agudo vai pegar. Aproveitar a carona e fazer uma gravação que ele fez com Billy Ray Cyrus, em 1993, 1994. Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou. Incrível. Saída de Chitãozinho e Chororó pra César Menotti e Fabiano. Deixa eu molhar umas palavras agora. Geralmente eu não bebo, mas em homenagem ao conceito sertanejo. Recebeu a gente muito bem, eu vou tomar um golinho. Tomou um golinho, certo? Aqui é obrigatório o cara tomar um golinho. Eu vou fazer um leilão, que ainda mais para o meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, que ainda mais para o meu coração, me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Nossa, que voz. Como seria Rio Negro e São Limões? Na voz de João Lucas e Lino. Vamos lá, tá? Quando um grande amor se vai embora, a gente chora de saudade. Dá um nó no peito, sentimento, não tem jeito. Que vontade. Quando um grande amor se vai embora, a gente chora de saudade. Dá um nó no peito, sentimento, não tem jeito. Que vontade. Muito bom, cara. Jados e Jadson. Ah, você que lembra? Como eu quero. De novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. O liceu quer suas mãos em mim. Como eu quero. Um cheiro de âmbora que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Aô, capo grande. O incrível é que a gente passou aqui rapidamente do agudo pro grave, pro médio, sei lá. Você faz tudo, né, cara? Essa é a intenção, mostrar a versatilidade, né? Impressionante. E assim, rapaz, essa agora você me pegou de surpresa. Jadson. Jadson. E foi muito bom. Ó, vamos seguir aqui na toada. Jorge e Matheus, como que seria? O abeja-flor vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busca um outro amor, você não me merece O abeja-flor Você não vai mais socar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Lembrando o meu sabor Bom demais Os caras foram de Chitãozinho de Maroró pra Jorge e Matheus Também tem todas as fases, né? Todas as fases Tudo tem fase Impressionante Henrique e Renan, como que seria? E se eu pareço um vagabundo E que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é Que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo Que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é Que o amor dela sou eu Mas o Rick é bacana cantando romântico, ó Como que é? Eu não tenho jeito lindo de me olhar nos olhos E despertando sonhos Loucuras de amor Muito bom Pessoal, vocês estão assistindo, a gente tá indo meio rápido aqui Porque os caras fazem mais de 100 imitações, né? São 130 no total, né? 110 110 Homologados Homologados E eles agora tem outras, né? Aqui, que daqui a pouco eles vão apresentar também Em rede nacional Então a gente vai seguindo pra vocês Curtirem tudo que tem Uma das imitações mais difíceis de fazer No mercado sertanejo aí na galera do sertanejo É do Bruno Marrone Até porque o Bruno canta pra caramba E eu vi essa imitação Ele é demais Eu acho mais complicado o Marrone, eu acho O Bruno canta demais Como é que é o Bruno Marrone? Faz aí E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me abenço em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Puta, né? Tem que ter voz pra fazer o Bruno, hein? Tem que ter voz O Bruno é uma das vozes mais complicadas É mais complicada Tem que estar preparado É isso aí Mas ó, a gente tá falando aqui do Marrone Mas essa tá falando sério O Marrone é um parceiraço também E eu admiro demais o Marrone Um professor de segunda voz Eu acho o Marrone O pessoal às vezes fica com brincadeiras Com o Marrone, coisa parecida Mas o Marrone eu acho a segunda dele Muito bacana Às vezes aparece pouco Porque a maneira que é mixado o disco Enfim, né? É questão de gosto musical do produtor Enfim Mas eu sou fã do Marrone Mas eu sou fã do Marrone O Cauê falou que quer imitar uma também Corre O Cauê você não quer imitar uma? Eu não Não, acho que eu não tenho voz pra isso aí, não Mas qual que é o próximo desafio agora? Qual será? Vitor e Léo Vitor e Léo Voltam E os seus jardins São meus O Vitor e Léo tem a boquinha meio fechada Ele tá meio mordendo Não sei dizer Ele é o Paulo Fernandes É o mesmo esquema Uma duplaça, né, cara? Duplaça Uma duplaça Deixa eu te perguntar Esse negócio de certificado Como é que foi certificado o recorde de vocês? Conta um pouco de história Ah, bem lembrado Então a gente teve que mostrar uma por uma Mas aonde? No Guinness? Cadare Cadare Ele é o diretor do Rank Brasil Entendeu? Daí A gente teve uma reunião Foi feita, mostrada uma por uma Foi um desafio mesmo E o cara avalia mesmo Ele avalia Realmente é parecido Foi no programa da Eliana Graças a Deus foi um sucesso E estamos lá homologados Lá no Rank Brasil Maravilhoso E nós temos que ter mais um feito, cara Agora que eu me lembrei O Lucas quando foi nessa Eu não Falei é porque nós estávamos separados Eu não estava com ele Ele teve esse Esse Rank não foi comigo E na época que ele fez lá Foram 110 vozes, né Lucas? 110 110 E na mesma época Eu fiz com a dupla que eu estava O show mais longo do Brasil É mesmo? 12 horas de música sem intervalo A gente fez Também com Cadare Ele fez Até me fez lembrar Também foi homologado também O show mais longo do Brasil Com 12 horas sem intervalo A gente começou 10 da manhã Terminou 10 da noite Você e o Xan? Não, eu e um outro menino Que anda assim que eu sei pra ele 12 horas é de sair pra isso Com a garganta, né? E assim, de uma música pra outra A troca não poderia passar mais que 3 segundos De uma música pra outra Entendeu? E não poderia ir no banheiro Não poderia Mas vocês já fizeram com o intuito de bater o record? Bater o record Tinha um show mais longo Acho que era 9 ou 10 horas Coisa parecida E nós fizemos 12 E assim, então o grau de dificuldade O negócio impressionante Foge desse cara Foge Foge Ó, vamos voltar pras imitações aqui Porque tem muita imitação boa ainda A gente passou por Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Nada mais sei de nós Que beleza Fizemos a última viagem Foi lá pro Setão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Que beleza Muito bom, cara O cara é Incorpora de verdade Tem umas aqui que é difícil, hein Por exemplo, Teodoro e Sampaio É difícil fazer Teodoro e Sampaio Olha o tachinho do garrafão Ela que toma Elas estão tomando uma Vamos lembrar do garrafão Isso aí Que toma Conceito sertaneiro Tá deixando o João Lucas e Lendo mal acostumado Toda entrevista agora Vai ter que tomar uma cachaça Que toma Que toma Que toma Que toma Dá o maior Dó Assim E saudade Foi paixão Pra curar essa doença Teu amor é recompensa E o remédio é o garrafão Bom também João Mineiro e Marciano Deixa eu tentar lembrar Marciano é o imitável Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a cada Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Deixa cair Sensacional Ó a dupla Que eu sou muito fã Das antigas Que tá até hoje Rebentando Rodando o país Fazendo show Gilberto e Gilmar Nossa Será que ele falou Eles queriam sim ou com um x Pega um sim maior Grandão Grandão assim Eles pensam Que estou fingindo Mas é A pura verdade Perdi o sentido De tudo Minha mente está apagada Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado A dor É essa Incrível Gilberto e Gilmar Que isso pra ver Dobrado demais Gilberto e Gilmar no meio do DVD Fala Vai musicar não Vem musicar velho Aquele jeitinho dele Cara maravilhoso Mas é uma dupla fantástica Fantástico Que repertório Que interpretação original Não tem como não lembrar A gente quando vai Nos botecos Amigos aí Gilberto e Gilmar Galera gosta Capa de revista Falamos juntos Capa de revista Capa de revista Exposta nas bancas Pra todos verem Mais ou menos assim Viu Uma voz que está rolando Muito na internet Recentemente E que eu tenho certeza Que muitos Que estão acompanhando Vão lembrar Ginigeno Como é que faz? Faz uma do ginigeno deles mesmo Depois a gente vai fazer Umas brincadeiras Usando a voz ali Vamos fazer o Gaviãozão Ele diz que é gavião Que é gostosão Que se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão Que se acha bonito Gavião que só dorme no pau Gavião só pica Copenta no beco Gavião que só dorme no pau Gavião só pica Copenta no beco Muito bom Vocês já ouviram aquele Aquela música Que está rolando Do Frisa Curirinho Rápido Assim que eles usam A voz do ginigeno Nós tínhamos que era perfeito Mas tinha feito alguma coisa assim Nós fizemos Acho que a gente fez Uma versão do Zezé A gente estava brincando Acho que a do Zezé A do ginigeno Faz uma cor da voz do ginigeno Se der pra fazer Você lembra a melodia? Eu lembro Acho que a do Zezé Do Zezé Começa no mi menor Zezé Eu vou lembrar a melodia Eu vou lembrar a melodia Não tem problema Do Zezé Foi original Porque o do ginigeno Já está rolando Do Zezé Eu não te ouviu Muito bom Vamos lá Próximo César e Paulinho Chique no último O que estão a gente fazendo Mi maior Mi maior Peraí pra ver Que não se brinca Com quem pode Eu comprei um pé de bode E saí firme na pista Dei um roleto Pestei ele na cidade Na sexta-feira tarde Fui pra Baixa Na Santista Com pé de bode Lontadinho de mulher No maior do roi Em céu Serra Baixa dirigia Faltou um freio Numa curva da estrada E então a mulherada Começou a baixaria Puta que pariu Pisar no freio Zé Veja em nossa frente O tamanho do buraco Puta que pariu Pisar no freio Zé Se o pé de Bob cair Nós vamos todos pro saco Vocês devem estar falando assim Pô, esses caras aí Eles gostam de modão Só cantam Só estão cantando modão Vamos mostrar Que os moleque novo Também estão no repertório Bruno e Barreto Bruno e Barreto Rapaz Deixa eu tentar lembrar aqui Que a gente entrevistou Lá no Paraná também Maravilha Maravilhosos Grande doze Também né Demais Estou tentando Vou sair de você Aos poucos Me segurando Estou completamente louco Nesse seu jogo Não quero nunca mais jogar O seu sorriso Meu beijo Que não é sincero Me desespero Aos poucos Eu pego a paz Não volto atrás Já não me vejo Em seu olhar Muito bom Muito bom Vou ter que mandar Para o Barreto Depois eu peguei Bruno e Barreto Nós somos fãs Os caras são parceiros Demais Nós gravamos até Com o Xande Eu gravei uma música Com o Bruno e Barreto Eles fizeram a participação Com a gente São gente fina demais Eles são muito legais Pega leva no desafio Vamos lá Fili Falcão Procure conter seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente É bom demais Deixa eu perguntar A gente estava falando No começo E eu queria saber de vocês Vocês conheceram Na estrada da vida Do trabalho Muitos artistas Que vocês imitam Ah com certeza Bastante Encontramos muitos E como é que é a reação deles Quando vocês apresentam A imitação Eles são legais A maioria deles Gente, gente É fantástico O Tintão e Chororó Tintão e Chororó Fizemos o Fábio Júlio junto O Gê Giovanni Fizemos junto Daniel É Maurício e Mauri Boa Maurício e Mauri Tem um trechinho Pega, pega Migra na dança Olha o nosso amor Valeu Quando a gente fez A primeira vez Maurício e Mauri Parceraço Também Tivemos junto A galera Recebe bem Muito bem De imitação O Daniel foi no quadrão do Hulk Foi maravilhoso também Apoiou a dupla Deu risada E gostou pra caramba Pô, que legal Teve alguma briga Com algum artista Que o cara falou Não, você me imita mal Não, graças a Deus Graças a Deus Que tranquilo Tudo positivo Que bom Você falou do Daniel Vamos fazer um trechinho do Daniel É Maurício e Mauri Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor Desencanto Só que no meu caso Saiu tudo errado É que pra você O nosso amor Não acabou É, escura aí o Daniel Bom, fizemos o Daniel O príncipe Daniel Bom caráter, Daniel Agora vamos pro cachaceiro Mal caráter Meu caráter no bom sentido O Leonardo Alô, Goiás Bom, Niman Eu fiquei sabendo Que no show de vocês Tem um quadro do cabaré Uma parte do show Vocês dedicam ao cabaré Do eterno Eduardo Costa E Leonardo Exatamente Parceria incrível Que eles fizeram Faz parte Fazer essa Que no show Tem que ter uma parte Do cabaré Bom, já fizeram o Leonardo Então faz o Eduardo Costa Eduardo Costa E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração Vai ser meu paradeiro Eu vi a violão E o meu pé Na canção Aô, Eduardo Costa Muito bom, cara Eduardo Costa É aquele jeito Sofrido Cachaceiro Me apaixonei É só pra tomar pinga E o tanto Que faz curva, né Vixe Canta essa estrada de Santos É bom demais Cara, bom dia Eduardo Costa Pra Sérgio Reis Nós fomos longe, hein Alexandre de Moraes É vim prender os homens Eu venho vindo De uma querencia distante Sombo e aderrante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Vocês baseiam totalmente O show na imitação Ou vocês também cantam De forma natural E música autorais De outros cantores Como é que é? A gente Tem vários momentos, né É momentos A gente montou o show Bem em cima das imitações Sim Então tem os quadros Que a gente faz Por exemplo Que nós tivemos Na TV Recentemente Aqui no Faustão Então as pessoas Vem a gente fazendo aquilo na TV Automaticamente A gente apresenta aquele quadro Sim No show E a gente tem momentos assim É igual o cabaré E a gente Tudo que a gente faz A gente repercute Nós fazemos o áudio Mas temos o vídeo No telão Sincado Que a gente está fazendo Para que a gente Caracterize Com banda completa Tudo Entendeu? Então isso que eu ia apertar É com banda Com banda Com música toda Isso Show duração de uma hora e quarenta Mais ou menos Uma hora e meia Aí os trechinhos A gente faz na televisão A gente tem um momento Que a banda vai tomar uma aguinha A gente pega o violão E faz as brincadeiras Mas tem a banda E a gente vai repetindo Essas coisas no telão Porque eu acho que A gente achou assim João Lucas e Lennon Ele tem que ter áudio e vídeo Junto Para a gente fazer Então você coloca Ele imitando Eduardo Costa Mas a gente coloca O Eduardo Costa Fazendo a mesma música No telão Porém Multado o áudio dele Então o áudio nosso aqui A gente tenta fazer O maior diferencial possível Né Cauê Porque Para levar Para tentar Satisfazer todo o público No modo geral Ô João E você que faz Muita variação de voz Né Durante a apresentação É complicado Para quem Para quem Sei lá Para a sua voz Que é tão exigida Assim durante o show Ah Às vezes é Cada dia a gente Acorda de um jeito Depende da marca da pinha Cada dia a gente Acorda de um jeito Então assim A gente tem que tomar Muito cuidado Mas Deus sempre iluminando Que Não tive problema Assim Negócio de rouquidão O Lucas tem uma resistência Vocal muito grande Tem uma resistência vocal Porque não é fácil Né cara Ele vai do Deus abençoa bastante Deus abençoa bastante Deus abençoa bastante A gente tem também As pessoas que nos seguem Também que tá Sempre apoiando Desejando Assim Sucesso Isso pra nós Não tem preço Então E como é que tá A agenda de vocês Já voltaram a fazer shows Normalmente Não abrimos a agenda ainda Ainda não A gente Estamos pra começar Abre esse ano ainda Abre esse ano Não abriu a agenda ainda A gente Tá fazendo essa Semana de retomada Da dupla É Muito recente Então a gente tá retomando agora Fazendo a mídia aí Retomando os programas de televisão Aqui com vocês Com certeza É uma porta muito grande Vocês foram no Faustão também Estivemos no Faustão agora recentemente Já foi pro ar? Já foi pro ar Dia 17, quarta-feira Fala pessoal também Vamos deixar o link aí embaixo Pra vocês assistirem a apresentação deles No Faustão Maravilha Porque o Faustão gosta de vocês Ô louco meu Mais do que nunca Viu? Vamos pra outras Imitações aqui Que vocês têm aí No cardápio Roberto Carlos O rei? Com certeza Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Obrigado bicho Obrigado Reginaldo Ross Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Deixa nem pedaço Você é doida demais Essa doida demais foi por minha conta Nem tava ensaiada Muito bom Caetano Veloso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante É só alegria Como que seria o Fábio Júnior? Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Fico louco com você Fico louco com você Tem aquele gripinho Bom demais Aquele gripinho de guerra Viu? Eu vi você passando a mão no cabelo Como o Fábio Júnior faz Você incorpora um pouco o cara também Assim no jeito É coisa automática A gente às vezes nem espera estar aqui Por exemplo, do Zé Rico Já põe a mão aqui E o braço E o braço Vamos a banda Vamos 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 pra Paulo Ricardo Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos surgido E ouvindo a voz Esse desconhecido O amor R.P.M. Que saudade Paulo Ricardo Ó O Renato Piovesão Rato Cego Colocou aqui na lista Netinho da Bahia Eu não sei se ele sabe fazer isso Mas ele colocou isso Vamos relembrar Netinho da Bahia Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear No teu céu Netinho da Bahia Agora o artista que o Que o Lúcio Lá vem desafio Falou que é o maior da história Lulu Santos Nossa É Faz tempo que não vai fazer É maior Ainda vai levar um tempo Pra deixar o que ele E eu tô dentro Pra adorar o seja assim Tanto pra você Quanto pra mim Não soube quem tem que Põe o bem Também não foi tão bom assim Não imagino que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Nunca mais Muito bom Tá aí Lutião Seu ídolo Lúcio Santos É verdade Bom demais Rogério Flauzino Só maior Jota Quest Hoje Preciso te encontrar Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Jota Quest Grande Bom demais Vamos Já que a gente tá tomando cerveja É quanto desafio É desafio Eu só tô cantando Toma um negócio Toma um negócio Tava explorando E não deixa o bebê nada E já que você tá tomando cerveja Aproveita Faz Zeca Pagodinho Zeca, velho Como é que é o Zeca Pagodinho? Que trecho então Essa aí mesmo Calma essa Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Ela é minha comadre juvelheira Descobri sem calor Xerém É minha terra natal Meu compadre Verdade Grande Zeca Pagodinho Grande Eu sei que você faz também o Belo Só que eu queria fazer um desafio aqui Ainda mais difícil Lá vem ele O Belo cantando Leonardo Sonho por sonho Dá pra fazer? Vamos tentar né Isso é o que eu chamo de desafio Ré maior assim Sonho por sonho Sonho por sonho Leonardo Deixa eu incorporar Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Um refrãozinho Beijo por beijo Sonho por sonho Que desafio é esse menino Demônio demais Cauê Vamos seguir aqui com Zé Ramalho Zé Ramalho já gravou com o Chororó Já gravou Inclusive aquela música Só um trechinho Só um maior assim Sinônimo né Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Reflexinho Explora tanto Vou dar mais cervejinha aqui pro homem Pra ele cantar feliz Porque eu sei que é o próximo agora É uma especialidade da casa Já estamos felizes Já estamos felizes Já estamos no conceito sertanejo Isso que é mais do que Especialidade da casa Boa hein Ó Alexandre Pires Hum Só um maior assim Rica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade Alô Uberlândia Como que seria o Alexandre Pires Cantando o modão sertanejo? Até com o ré maior Aqui agora Esse desafio Lá vai uma xalana Bem longe E se vai Navegando no remanso No rio Paraguai É bem transante a voz É bem transante a voz do Alexandre Pires Mas ele tem um trejeito bem marcante É demais Maravilhoso Bem marcante Muito bom Muito bom Alexandre Pires na voz De João Lucas e Lennon Agora vamos pra Netinho de Paula Cantando sertanejo Que seja eterna Pode falar Cantando sertanejo Que seja eterna Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que põe o povo em mim Quem é que não quer um programa assim Conceito Bom demais Se a gente falou que o Alexandre Pires Tem uma voz meio transante O Netinho de Paula É mais cagante Nossa senhora É diferente É diferente a voz Um pouquinho mais Um pouquinho mais de força Fagner Como seria o Fagner Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Bom demais Bom, vamos agora Fiquei sabendo que você também faz até mulher É difícil, hein? Eu faço mulher Tem gêmeas, velho Faz e faz de verdade Vamos fazer a Roberta Miranda Como é que sai? Vamos ver, senhor Meus pensamentos tomam formas e viajam Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente De maneira natural De maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero o meu rei Demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só leva a certeza Diga muito pouco Eu sei Eu nada sei Por aí Sensacional Ana Carolina Desafio Em cima de desafio Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vês dizer que é impossível O amor acontecer Tudo é três jeitos Tudo é três jeitos, né? É isso aí Ó Fafá de Belém Sai também? Nossa, essa é a antiga Pega um fagrandão assim Meio pãozinho assim Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida Essa é das antigas Música boa Memórias Fugindo totalmente aqui Do script B.G.s Vocês conseguem? Verdade Tem que cantar em inglês? É, tem Cane I can feel Your Younger days Me living For my life Was ever taken Men He wanted you I can never Sing Tomorrow I was Never So About Jum Sorrow Bom demais, cara. Ação completa, tá louco. Que duplaço, ó. Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês. Procurem aí. João Lucas e Lennon, dupla que tá de volta. Tá no mercado. Agenda de shows aberta em 2022. E os caras são talentosos demais. Obrigado. E se vocês não fecharam o show deles, a TV vai levar. Por quê? Eles já fizeram quantos programas de TV? 89. 89. Agora vai ser o dobro. Ainda tem os programas de internet igual o nosso. Exatamente. Tá igual de vocês não tem. O mais recente propostão agora, de 17 que passou. Quem quiser conferir, vai estar na nossa rede social. Os caras estão de volta e estão com tudo, meu. Ó, vamos pro... Tem uns duetos interessantes aqui na história, né? Por exemplo, Zezé de Camargo e Rulio Iglesias. Dá pra fazer aquele... É amigo, né? Aqueles gravados. É, dois amigos. Dois amigos. É? É... Mima. Amigo, eu vim aqui pra te falar. Falar da minha vida pra você. Eu sei que você vai me ajudar. Eu quero um amigo pra chorar. Agora o amor. Amigo, te amo, eu busco uma saída. Uma luz pra minha vida. Um caminho pra seguir. Eu me sinto um passarinho, sem ter asas pra voar. Feito rir em correntezas, procurando pelo mar. E que bom, amigo, a gente se encontrar. É tão bom, amigo, a gente se encontrar. Viu, vocês já fizeram no início, né? Os Tãos e Chororó. Já, já fizemos com o Billy Ray. Mas dá uma palhinha do Os Tãos e Chororó aí. Qual? Pode ser com o Billy Ray de novo, só pra gente... Fazer uma página de amigos? Não, não, não. Faz uma página de amigos, os Tãos e Chororó. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Muito bom, João Lucas e Lennon. Que duplaça, como eu falei aí. Tá de volta ao mercado. Depois de 13 anos, os caras estão com agendas abertas. A gente vai deixar aqui embaixo o contato deles, tá bom? Vocês procurem. Maravilha. Mas tem gente mandando mensagem aqui. A gente já tá... Ao mesmo tempo que a gente tá gravando aqui, a gente tá colocando no Instagram, na rede social. Pessoal, como é que o cara não fez Christian Ralf ainda? Então, a gente vai encerrar esse bate-papo maravilhoso com Christian Ralf, uma das maiores duplas de todos os tempos. Cauê. Mas cantando com Aguinaldo Raiol. Olha o desafio. É que agora eu vou beber um gordo. Eles gravaram uma música pra novela da Globo em 2005. Rei do Gado 2. Isso. A novela Rei do Gado. Com Aguinaldo Raiol. Será que nós lembramos? Que desafio. Essa faz tempo mesmo. Não, o Christian Ralf com Aguinaldo Raiol foi... Não foi... É... Foi em Rio do Gado. É italiana, né? Isso. Mia Gioconda. Mia Gioconda é o nome dele. Foi lá atrás, hein? Pode falar palavrão? Mas essa música vai levar uns dois minutos. Não tem problema. Manda ver. Vamos lá então. É pra finalizar. Merece. Conceito sertanejo. Do dia em que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos num segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto era preciso muito longe buscá-la Deixamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante despontar o amor sentiu E disse essas palavras a uma chave enquanto a vi Italiana Lá minha vida eu te sei e tu Eu te folho tanto pene A de M, tu te siemi De lachar não posso più Quem que é agora? Aguinaldo Raio Italiana Olho a tempo e cola me onda Minha esposa o gai latiado Questo cuore abandonado Te chamaste de Dioconda Di Dioconda Segura Cauê Di Dioconda Obrigado 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 com vocês Sensacional Lennon Parabéns Obrigada Eu adorei Eu não sei se os vizinhos aqui gostaram Meu Deus Porque o cara canta pra caramba É muito barulho Ao vivo é ainda mais impressionante Mas tem uma história Só pra gente fechar mesmo agora Que é uma coisa de um cantor japonês Uma história assim Como é que é? Conta essa história primeiro e depois faz um trechinho dela Como é que é? Você lembra dessa? Nós fizemos um programa de TV na época Acho que foi com o Fábio Júnior E o pessoal achou interessante E fez uma proposta pro Lucas Se ele topava em cantar uma música imitando um cantor japonês Eu levei três meses pra aprender um pedaço Aí saiu E como é que foi? Mostra aí O nome da música é Fuyo no Yado Fuyo no Yado Fuyo no Yado Uma pergunta o que significa? Eu não sei Como é dia E parece que a tradução, a pessoa sente a outra até pelas pontas dos dedos. É evidência japonesa. É evidência japonesa. E o sucesso no Brasil e no Japão. Obrigado, Cauê. Obrigado, Conceito Santanejo. Obrigado, parceiro. Cara, que legal ter vocês de volta aí. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Tenho certeza que vai ser ainda mais sucesso do que foi na primeira fase da dupla. Amém. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Conceito Talk Show. Volta em breve. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.